Cabo, Cabo! Cabo, Cabo! Tchará, boa tarde. Ontem você acabou ficando fora do treinamento por conta de uma virose. Como você está se sentindo melhor hoje? Deve treinar e vai jogar contra o Corinthians? Melhor, sim. Muito melhor. Tentando de preparar-me bem. A decisão de se pode jogar a toma do diretor técnico. Nós sempre temos que estar à disposição. Vamos lá, então. Chara, queria que você falasse aí da sua importância para o time que você acha ali. Como é que você se sente jogando ao lado de Ricardo Oliveira, que é um matador ali, né? Um artilheiro. E a sua importância, o que você acha para o Gabo? Bom, importante é o que se vem fazendo. Aunque nos últimos dois jogos não se pode marcar. O equipo sempre tentou, sempre foi muito ofensivo. Sempre tentando de terminar as jogadas que se criaram. Lastimosamente, não se pode marcar. Mas é algo que, em qualquer momento, chega com a qualidade dos jogadores que temos. E o seu regresso ao Celeste do seu país? Bom, importante, importante porque é por isso que você trabalha. É por isso que você sempre quer estar com a seleção do seu país. Esperemos que possa sumar minutos, que é o mais importante. Bom, Thiara, quando você foi convocado para a seleção, muitos atleticanos lamentaram, né? Por muito pouco tempo aqui, mas já gostando do seu futebol, achando que você é muito importante para o time. Diante disso, tendo ficando fora de próximos jogos por conta da seleção, esse jogo contra o Corinthians, quem sabe, vai ser mais motivado para, quem sabe, ajudar o time a vencer esse jogo importante em São Paulo? Sim, vai ser um jogo muito importante para o que pretendemos. Acho que tem que ser muito inteligentes, tratar de fazer um bom partido, de voltar a essa senda de vitórias. E, bom, já para os outros partidos, a importância também que se deve dar, são partidos difíceis, contra rivales muito fortes. Esperemos que podamos quedarnos com os três pontos. Thiara, você esteve na lista dos 30 convocados para a Copa do Mundo, mas acabou cortado em cima da hora. Ficou alguma chateação desse corte de não ter ido para a Copa? E a sua motivação para poder iniciar esse novo ciclo? Acho que começar esse novo ciclo da seleção colombiana todo desde o início pode ser importante também fazer diferença lá na frente para uma convocação para a Copa do Catar. Sim, acho que nesse tipo de situações é importante o cambio de mentalidade. Como você recebe as coisas, é o que te faz forte, o que te ajuda a levantar. Para qualquer jogador é duro sair da Copa do Mundo, mas não pode deixar um aí. e, bom, tratando de iniciar esse novo processo com muita alegria, com muita responsabilidade, saber o que se joga quando vai selecionar o seu país. Jara, o Thiago Largue vem indicando um time diferente das últimas partidas com dois volantes de marcação. Isso acaba perdendo um homem mais de criação na frente. Antes jogava o Natan e o Cazares juntos. O que é que muda para vocês ali na frente jogando com a marcação mais reforçada, porém com um homem a menos de criação? Sim, bom, acho que o profe está buscando essa fortaleza na zona defensiva. Para ninguém é um secreto que somos um dos equipos que mais gol fez, mas também um dos que mais recebeu. Então, se está trabalhando para isso, para fazermos cada vez mais fortes. A defesa começa desde nós, os atacantes, e isso é o que temos venido trabalhando. Jara, você é o jogador que mais dribla no Atlético. Por que você fala um pouco dessa característica? Realmente você gosta, é o que você tenta todo jogo, não desiste nunca de tentar. E você acha que falta um pouquinho de gol? Mais finalização? Você está buscando isso? Como é que você analisa? Sim, é o que ainda não mantém, os gols. A pesar de que não se pode marcar, sempre tento fazer a melhor jogada. Se não estou em boa posição, que meus companheiros façam o gol. Eu acho que isso é mais importante para o equipo que para o pessoal. Apesar de que você tenha acompanhado a eliminação do Corinthians na Libertadores, o que você acredita que vai ser o clima da partida em São Paulo? Como vai se portar o Corinthians ainda mais porque é o aniversário do clube? O que você sabe também sobre o adversário? Bom, independente de tudo o que dizes, é um equipe grande, é um equipe que se faz forte em casa, que vai tratar de colocar as condições. E nós temos que nos preocupar mais com o que nós podemos fazer. E tratar de retirá-los a pelota, que eles são muito fortes com ela. E nós também somos fortes com ela. E eu acho que aí pode ser o desenvolvimento do partido. O Thiago veio aqui e lembrou que o campo do Corinthians, não sei se você já jogou lá. Primeira vez? Primeira vez. É um campo rápido. Um campo que você tem que usar uma chuteira diferente, porque a bola desliza mais. Tem todo o ambiente também que vai estar lotado lá no aniversário do Corinthians. Qual a dificuldade de jogar num campo assim? Você tem que mudar a chuteira e tal. E como é que é esse ambiente do torcedor corintiano lá? Você já ouviu falar como é que é? Sim, acho que cada jogador tem sua forma de estar no campo. O mais importante é deixar de lado tudo o externo. Preocupar-nos por o que podemos fazer dentro do jogo. Sabemos que vai ser um partido forte, aguerrido, desde o primeiro minuto até o último. E, bom, nós... Para poder... Para poder... Para poder... Para poder... Para poder ter essa esperança de traernos a vitória, temos que igualar tudo isso. E o campo? Como é que... O campo... Sabemos que é um campo rápido. Sabemos da velocidade que toma o balão quando pica. Então, acho que o mais importante é a segurança com os espaços. Tchara, durante essa semana aí você teve uma virose. O que você sentiu mais ou menos? Dor de cabeça? Quais foram os seus sintomas? O que você fez para melhorar? Tomar bastante água? Hidratar bastante? São coisas que você pode evitar muitas vezes. Estão controladas pouco a pouco. mas espero que para o dia estemos muito melhor e o mais importante é que se possa jogar importante é a hidratação é o mais importante